Música Muito boa noite guardiões, vamos começar nossa sessão zero de Terra Incognita, nossa nova campanha em que jogaremos aqui com nossos padrinhos subscribers. Meu nome é Caio e sou eu que vou coordenar essa bagunça aqui. E vamos começar apresentando muita gente que vai jogar o jogo aqui hoje com a gente. Eu vou usar aqui no Discord, tá? Então, em alfabética, o primeiro jogo com a gente vai ser o Ale. Olá pessoal, eu sou o Ale. O pessoal do Fundão deve me conhecer mais, mas eu também já participei do B-Size do Boku no Hero. E eu tô sempre lá no Fundão. Depois nós temos o Herbert El Barhamuto. Olá pessoal, vocês me conhecem aí do Reign of Winter. Também me conhecem das participações do podcast, que há muito tempo não acontece. E ainda não... Estou pensando aqui no resto do personagem. Eu te conheço pela Pobrecita. Olá Pobrecita, a sua personagem mais famosa, Herbert. Depois nós temos o Fox. E aí pessoal, aqui é o Fox. Eu tô tentando desafiar a lógica e enfiar mais uma campanha no meio das coisas que eu jogo. E depois nós temos o Sketch. E aí pessoal, aqui é o Sketch. Eu já joguei um pouco com o Keepers também, joguei no B-Size. Eu tô lá no Fundão junto com a Lê. E tamo aí. Tenho que criar meu personagem que provavelmente vai ter um pé, um pezinho, no lado do Mal da Força. Depois nós temos o Guilherme. Bom, eu sou o Guilherme. Jogo o Repejo é um bom tempo. É, eu decidi apadrinhar o Keeps of Tales e vamos pra Terra Incógnita. Descobrir aquilo que a gente não sabe. Depois nós temos o Tud. E aí galera, o Tud. Eu já joguei com o Keepers algumas vezes. E, né, como sempre, fan favorite aqui. Pra jogar mais um RPG aí com eles. E por fim nós temos o Yu. Fala galera, eu sou o Yu. Já joguei a Keeps of Tales. Vamos lá tentar fazer essa ficha porque até hoje eu não consigo. Eu sou o Yu, Yu is me. Nossa. Ei, você chegou no ponto que até o Caio disse, nossa. Meu Deus do céu. Bem, vamos lá então. Eu vou começar dando uma visão geral do lore do mundo, né. O que vocês conhecem do mundo. Bem, há muito tempo atrás, há mais ou menos 1500 anos atrás. Os dragões dominavam praticamente todo mundo conhecido. Tipo, na cidade ainda eles vieram. Nem quanto tempo durou esse domínio deles. Mas eles chegaram e escravizaram todas as raças, sabe. Tipo, humanos, orques, halflings, gnomos. Com exceção de duas. Os elfos e os anões. Os anões porque eles não existiam ainda. Eles não tinham aparecido ainda no mundo, né. Digamos assim. E os elfos. Porque eles, digamos assim. Os elfos eram a civilização mais avançada nessa época. Eles tinham uma magia muito poderosa e coisas assim. E eles meio que dominavam boa parte do continente. Assim, quando os dragões chegaram, eles meio que expulsaram os elfos e fugiram numa floresta. Nessa floresta, que é este local aqui. Conhecido como floresta de Erinúfia. A magia élfica era extremamente poderosa, sabe. Tinha magia em todas as folhas, em todas as árvores. No chão, no ar, no vento. E aqui os elfos eram muito, muito fortes. Por isso os dragões decidiram não tentar dominar esse local. E deixaram essa pequena floresta no mundo para os elfos. Então, todo o resto do mundo era dracônico. E essa parte era dos elfos. Existiam algumas tribos humanas e orques. E todas as raças, né. Que tentavam enfrentar os dragões. Mas eles não tinham melhor chance. Eles eram massacrados, simplesmente. Eles não tinham como enfrentar os dragões. Alguns elfos ajudavam os humanos. Mas a maioria não estava nem aí pra nada. Ficava lá na lança deles e esquecia os opções que existiam. Isso começou a mudar quando os anões surgiram no mundo. Tipo, os anões, eles já existiam, na verdade, né. Mas eles vivem no subsolo. Eles vivem em várias camadas do subsolo do mundo. Assim, muito abaixo da superfície onde os dragões dominavam. E lá eles enfrentavam todo tipo de criatura. Aranhas gigantes. Homens com comédia e coisas assim. E depois de muitos anos dominando, lutando e tal. Eles finalmente chegaram até a superfície. Esse local, né. Que é, digamos assim, a fronteira entre o mundo subterrâneo. E o mundo da superfície. As montanhas de Fenelon. São onde os anões surgiram pela pena vez. Os anões surgiram. Viram os dragões dominando tudo. E foram tentar enfrentar os dragões. Ajudar os povos que viviam aqui. Só que os anões, eles tinham uma coisa muito importante nesse combate. Que era o metal. Que a gente chama de crista. Crista é um metal, tá. Não é um cristal. É um metal mesmo. Só que, tipo, um metal que parece um cristal. E ele é super resistente. Você pode fazer armaduras muito fortes com ele. E armas super afiadas. E ele é super maleável também. Se você souber como fazer o processo. E esse metal aqui. Ele é super resistente. Super afiado e tal. E super maleável também. Então se você souber o procedimento de trabalhar com ele. Você consegue fazer quase qualquer coisa com ele. E assim que ele chegou na superfície com esse metal. Que os anões chegaram. Os elfos, que eram super mágicos. Descobriam uma outra propriedade que os anões desconheciam. Esse metal, ele também era um forte catalisador mágico. Então eles conseguiam colocar magia nele. E ampliar e até mesmo armazenar magia nele. Com isso, eles foram capazes de criar armas mágicas. E as armas mágicas, eles foram capazes de enfrentar os dragões de igual para igual. Porque os dragões, eles eram imunes às armas normais das pessoas, simplesmente. E teve uma grande cruzada. Liderada por alguns elfos que saíram da cidadela. Anões. E as raças humanas e orques, etc. Que eles iam libertando. E começaram a expulsar os dragões um pouco a pouco do mundo. Chegou um momento em que todos os dragões fugiram. Se esconderam nas partes escondidas do mundo. E, digamos assim, o mundo não era mais os dragões. O mundo era dos povos agora livres. Isso foi há 1500 anos atrás. Quando teve essa grande... O expulgo dos dragões. Essa grande guerra. Que finalmente expulsou os dragões do domínio das tribos. E, atualmente no mundo, nós temos essas seguintes raças aqui. De raças, como eu posso dizer, civilizadas, sabe? Tem outras raças que não são civilizadas. São, digamos assim, mais tribais e tal. Essas aqui são as civilizadas. As que vivem em sociedade. Que tem língua, tem cultura e coisas assim. Tem raças mais selvagens. Mas essas são as raças, digamos assim, que vocês podem escolher como personagem jogador. Bem, tem os anões. Que foram, digamos assim, os grandes salvadores da pátria. Que surgiram com o crista e ajudaram a enfrentar os dragões. E eles vivem ainda, a sua grande maioria, no subsolo. Na parte escura do mundo, onde eles estão em crista e outros materiais. E fazem um comércio intenso com as outras raças. Então, é muito comum ver anões vivendo em estados humanos e coisas assim. Porque eles são exímios ferreiros, exímios guerreiros e tal. Mas a grande maioria dos anões ainda vive no subsolo. Bem, depois tem os hálfrens. Os hálfrens, eles eram tribos, né? Que eram dominadas pelos dragões, né? Na época dos dragões. E, como eles eram uma raça, digamos assim, fraca, por assim dizer. Eles foram uma das poucas raças que não conseguiam se libertar sozinhos dos dragões. Não teve, digamos assim, uma grande revolta dos hálfrens. Que enfrentou um dragão e expulsou o dragão. Não, eles foram sempre salvos pelas outras raças. Então, eles têm esse estigma de eles são, digamos assim, a única raça que não foi capaz de enfrentar os dragões de frente. Eles foram uma raça que o tempo todo foi ajudada pelas outras. Bem, depois tem os elfos. Que é uma raça que, na sua floresta mágica lá, tem alta magia. Eles são extremamente poderosos. Magos de nível 9. Esse nível de magia 9 só tem lá, nesse mundo. Só que eles preferem, desde a época dos dragões, para evitar, como eu posso dizer, provocar os dragões e evitar que os dragões resolvam atacar a floresta, eles têm a seguinte lei. Qualquer elfo que abandone a floresta, por qualquer razão que seja, está proibido de voltar. Então, a maior parte dos elfos que vocês conhecem são elfos que já deixaram a cidade, ou então simplesmente já nasceram no mundo normal, fora da floresta deles. Então, tem toda essa civilização super avançada dos elfos lá, mas a maioria dos elfos do mundo que vocês conhecem e tal, não moram mais lá há algum tempo. Na floresta, os elfos são imortais, eles não envelhecem e não morrem, só por bandas violentas. Fora da floresta, eles envelhecem, vivem uns 300 anos e depois morrem também. Então, algum de vocês, talvez, veio da floresta, tem um monte de elfos aqui, ainda está elfo, alguns não serão do humano e coisas assim. Os humanos, eles têm de todos os tipos, cores, variedades, sabores e o que você preferir. Porque, tipo, eles tinham várias tripos humanos diferentes, espalhadas pelo mundo, e todas elas eram dos dragões. Então, tinham humanos orientais, por exemplo, dominados por dragões orientais. Humanos do deserto, dominados por dragões da areia e por aí vai. Então, tinha dragões de todo tipo dominando as várias raças humanas. E eles são, hoje em dia, a raça mais numerosa do mundo. Eles têm uma fertilidade bastante grande e eles costumam não só ir nos impérios. Eles são, teoricamente, a raça mais dominante, que tem número, pelo menos, e poder militar, hoje em dia, no continente antigo, no Velho Mundo. Os gnomos, eles eram uma raça que vivia muito nas florestas, na época dos dragões, eles ficavam escondidos lá. Poucos gnomos eram dominados pelos dragões, muito poucos mesmo, apenas um ou outro era dominado pelos dragões. A maioria das comunidades dos gnomos vivia escondidas. E eles são, digamos assim, a raça que tem maior afinidade com a ciência, por assim dizer. Então, foram eles que inventaram a alquimia, foram eles que inventaram a pólvora e coisas assim. Então, existem grandes academias, grandes centros de pesquisa governados por gnomos. E eles se mesclaram na sociedade humana, principalmente. Eles não costumam ter vidas próprias deles. Bem, os Half-Orcs, assim como os humanos, também eram escravizados pelos dragões. Os dragões, eles escravizavam os Orcs. E os Orcs, de maneira geral, eles meio que, como posso dizer... Eles eram a linha diferente dos dragões no combate, sabe? Os Orcs eram os caras que os dragões usavam para combater os raças inferiores. E os meio Orcs eram, querendo ou não, a mistura entre os Orcs e os humanos. Feitos, às vezes, de maneira, como posso dizer, estimulada pelos dragões. Para ter mais soldados e coisas assim. Mas como os Orcs, durante muito tempo, foram, digamos assim, os generais dos dragões. Os soldados dos dragões. Todo mundo olha um Orc e se lembra dessa época terrível em que os dragões dominavam o mundo. Mas os Half-Orcs, de maneira geral, eles são entregados à sociedade humana. Tenho um pouco de preconceito, mas não é tão grande assim, não. Existem Orcs também no mundo. Eles também são raças que vocês podem até escolher para o jogador, se vocês quiserem. Mas eles não são bem vistos e não são civilizados, por assim dizer, sabe? E o Elfos acabou acontecendo, porque, afinal de contas, os Elfos são propriedades de voltarem para o mundo antigo. Então, boa parte dos Elfos que vieram para cá acabaram sendo os humanos e surgiram melhor fazer essa brincadeira. Alguma pergunta até agora? Alguma dúvida? Por enquanto? Não. Tá de boas. Tipo, os Elfos e os Anões, eles são, digamos assim, mais parecidos com aquela, posso dizer, aquela metodologia mais tulkiana que existe, sabe? Tipo, eles são uma raça, digamos assim, mais limitada em questão de fenótipos e genótipos e tal. Porque os Elfos vêm todos no mesmo lugar e os Anões em todo o mesmo lugar. As outras raças são de todo tipo que você pode imaginar. Então, pode ter Ralf de, sei lá, um Ralf mais moreno, um Ralf mais claro, pode ter Ralf oriental, humano também, meio Elfos, então, o que você quiser. Você pega um Elf, você fica com o humano, tem de todo tipo. Então, Anão e o humano é o mais normal, digamos assim, da fantasia tulkiana. Desculpa, Anão e Elfo. E o resto é, tem de todo tipo, tem várias tribos espalhadas pelo mundo e acontece tudo o que você quiser. Bem, passaram-se, como eu falei pra vocês, 1500 anos desde que a Guerra dos Legões acabou. E a sociedade, as tribos humanas cresceram, se tornaram impérios, se aliaram às outras raças, os Mayorks também se aliaram aos humanos. E, tipo, o mundo viveu uma época de prosperidade muito grande. Existia algum outro pequeno conflito ali, que era por questões culturais, ou interesse de terra, e coisas assim, coisas normais de guerra. Até que, digamos assim, a data atual, no ano 1500, porque o calendário é contado a partir do dia do Espúrgula dos Dragões. O Espúrgula dos Dragões é o ano zero do mundo, digamos assim. Então, 1500 anos depois do Espúrgula dos Dragões, começou um grande conflito entre os dois maiores impérios que existem no mundo atualmente. Um deles é o Império de Isidale, que é uma teocracia construída em volta do deus Isid. Isid, ele era, originalmente, um humano que lutou na Guerra dos Dragões. Dizem que ele foi o primeiro humano a matar um dragão em combate, tem todas as lendas sobre Isid, ele é um grande herói. E ele se tornou o primeiro imperador desse Império de Isid, e depois que ele morreu, eventualmente, ele foi cultuado como um deus pelos cidadãos do Império, porque ele foi um grande herói, um grande guerreiro e tal, e as pessoas começaram a ganhar poderes divinos ao cultuá-lo. Então, criou-se uma religião sobre Isid. Então, é uma teocracia ferrada, assim, os reinos mais poderosos são arcebispos e coisas assim que, tipo, mandam na religião de Isid. E eles dominaram, pela força, pra se dizer, boa parte das outras tribos humanas que existem na região, no mundo inteiro, na verdade. Eles têm postos em toda parte do mundo. Alguns, eles dominaram de verdade, anexaram o território. Outros são apenas, digamos assim, parceiros deles, que seguem a religião de Isid, mas têm alguma autonomia administrativa, mas ainda pagam impostos pra eles. Eles são mais ou menos equivalentes ao que ser o Império Romano, por assim dizer, sabe? Mais ou menos por aí. E, depois, nós temos a Liga Nikan. A Liga Nikan é formada por mercadores. Então, existiam várias tribos, vários pequenos reinos e tal, e eles fizeram uma grande liga de comércio. E meio que se autonajudando pra conseguir ampliar os mercados, algumas pessoas, mais consumidores. E, hoje em dia, é um grande consórcio mercador que, tipo, é a outra grande proteção do mundo, sabe? Eles são as duas grampas do mundo, o Império Isidel e a Liga Nikan. A Liga Nikan, ela é uma... qual é a palavra certa pra isso? Uma oligarquia, digamos assim. Então, os grandes mercadores, eles escolhem quem são os líderes do Império Nikan, e é trocado meio que, meio que, uma espécie de república, mas uma oligarquia. Então, quanto mais dinheiro você tiver, mais influente você é na Liga Nikan. Então, as pessoas podras de ricas vivem aqui, negociando e tal, e, eventualmente, a cada X anos, eles escolhem quem vai ser o próximo presidente da Liga, digamos assim. Normalmente, a pessoa mais rica do mundo tem mais votos e coisas assim, sabe? E esses dois impérios, o Império de Isidel e a Liga Nikan, resolveram começar uma grande guerra pelo controle da Crista, que é um metal super raro, que apenas os anões conseguem produzir, digamos assim. Eles traem o fundo da terra. E é uma guerra ferrenha, que já durou algumas décadas aí, super sangrenta. Eles vivem agindo os outros reinos menores, a se juntarem a eles pra lutarem e tal. E é uma guerra super, super sangrenta, que, tipo, tá manchando o planície e os campos do mundo com sangue. Então, poucas pessoas do mundo não estão envolvidas nessa guerra, ou não perderam um parente nessa guerra, ou alguma coisa assim. É uma guerra muito grande. Somente, talvez, os reinos mais longínquos, que não tem tanta diferença direta desses dois reinos aqui. Beleza? Beleza. Bem, e... Tudo bem. O mundo começou a mudar, digamos assim, quando uma mulher conhecida como Luniana Incogni era uma navegante, uma exploradora do reino de Hépia, que é um pequeno reino meio que independente, entre aspas, sabe? Ele tem ligação com o Império de Isid, mas ele é meio que independente. Ele paga impostos pra Isid, mas só, sabe? A única coisa que ele tem com Isid é isso. E ela era uma grande exploradora, uma grande navegadora. Esse reino em si, por ser um reino costal, digamos assim, né? É um reino que favorece muito barcos, embarcações, navegações e coisas assim. E ela estava navegando, basicamente, por aí, e decidiu fazer uma coisa que nenhuma outra pessoa ousou a fazer no mundo, que é cruzar o que eles chamam do mar estéreo. O que é o mar estéreo? É um... Na verdade, é um oceano, não um mar, né? Mas eles não têm essa noção exatamente. E que tem uma parte nesse oceano, no meio dele, em que... Magia não funciona. Simplesmente qualquer tefato mágico perde poderes ali. E é um lugar cheio, cheio, cheio de tempestades poderosíssimas, tipo destruir o navio. E, mais importante, não há vida nesse local. Então não há peixes, não há gaivosa, não há nada. E é uma extensão de terra bastante longa, e ela decidiu atravessar esse oceano estéreo para descobrir o que tem do outro lado. Ela conseguiu atravessar, morreu muita gente na expedição dela, o barco foi muito destruído e tal. Mas ela conseguiu atravessar e chegar do outro lado. No outro lado, ela encontrou um novo continente intocado, que não existia nenhuma civilização, não posso dizer, estabelecida lá. Que ela chamou de Terra Incognita. Imaginagem é o nome dela, né? Incogni. E ela fez uma pequena exploração nesse novo território. Ele é gigantesco, assim, enorme. Talvez tão grande quanto o Velho Mundo. Ela não tem certeza ainda, porque ela se torna só no comecinho. E o mais importante, ela encontrou uma mina de Krista, ao céu aberto. E, tipo, como a Krista é o grande motivo da guerra, e quem controla a Krista controla, digamos assim, todo o poder do mundo, por exemplo, com ele você faz as armas mágicas e tal, ela imaginou que isso podia mudar drasticamente a geopolítica do Velho Continente. Então, ela voltou pra lá, né? Atravessou novamente o... Esse tequilo, o oceano, o estéreo, de volta pro continente antigo. Conversou com o rei de Épia, que é o reino que ela, digamos assim, saiu. E eles concordaram em fazer uma expedição muito maior do que a inicial dela, pra ir até esse novo continente, trabalhar em ser uma pequena colônia, começar a explorar, né, o metal, né, o Krista, e trazer de volta pro Velho Mundo, pra que esse reino de Épia possa, digamos assim, sair das sombras dos potentes e ter a própria independência dele e ficar forte também. E a ideia do jogo é que vocês façam parte dessa expedição. Então, é uma expedição grande, é uns três barcos, mais ou menos umas 300 pessoas que estão indo pra lá. A maioria delas é trabalhador braçal, pessoas que vão lá pra construir coisas, os próprios nardos do navio. Mas tem um grupo pequeno de pessoas, que são vocês, que são, digamos assim, pessoas experientes em algum negócio, né, algum ofício, guerreiros, ou pessoas que têm outros interesses no continente. Beleza? Beleza. Show. Bem, então, como que será essa campanha aqui? Bem, ela será exclusiva pros padrinhos e subscribers, né, então só vocês vão jogar. E, às vezes, vocês conhecem o nome West Marshers. É um estilo de campanha que o pessoal inventou há algum tempo atrás, em que eles têm um pool de jogadores, né, tipo, grandes jogadores, e nem sempre jogam as mesmas pessoas. Então, o nosso jogo será desse estilo também. Então, nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores aqui. Acho que tinha até mais, se eu falar a verdade. Mas tem bastante jogadores aqui, e eles vão jogar com quem poder jogar. Então, vai ser um jogo todo último domingo do mês, e quem poder jogar, joga. Se, porventura, a gente tiver mais que seis pessoas podendo jogar, a gente faz um rodízio, alguma coisa assim. E se, porventura, a gente chegar a ter, sei lá, doze pessoas na pool, a gente faz dois dias por mês, sabe, a gente vai aumentando um pouco os jogos. Mas, por enquanto, a ideia é um jogo por mês, no último domingo do mês, com esses jogadores. Bem, é um jogo sandbox de exploração, então vai ter um mapa pra vocês, todo escuro, fechado, e vocês vão explorar cada um, cada um dos mapas escuros que tem. Ah, aqui tem uma mina, aqui tem uma planície, aqui tem uma ruína antiga, de uma situação perdida, esse tipo de coisa. Se vocês pegaram o jogo, o Legend of Pathfinder, o Kingmaker, né, que é o... que está agora, essa semana, ele é mais ou menos parecido com isso, a experiência, que é explorar as terras, desvendar o que tem, e também, claro, construir a sua própria colônia. Então vocês vão administrar e construir a própria colônia de vocês lá. Então vai ter muita exploração, um reino, e vai ter gerenciamento de recursos, vai ter uma espécie de minigame estilo Civilization, né, ou o próprio Kingmaker, vocês jogarem Kingmaker. Mas é parecido, porque a mesma regra do jogo do RPG, foi inspirada nesse jogo de computador aí. Vocês vão criar os reinos de vocês, a cidade de vocês, e outra coisa importante, é que eu imagino que cada um de vocês vai ter um negócio, alguma coisa que vocês vão fazer lá, sabe? Então, por exemplo, vai ter um anão ferreiro, vai ter um cara que faz alquimia, vocês vão... as lojinhas locais são os de vocês. Então se aí quiser comprar uma poção, alguém tem que fazer essa poção, porque não tem mais ninguém lá que faz poção. A igreja vai ser minha. Se vocês quiserem pagar... Eu gostaria de pedir aí um descontinho barato aí nas poções. O cara já chega pedindo a igreja, já pegou logo o melhor negócio. Meu amigo, o Dizem é comigo mesmo. Eu vou fazer equipamento, então, olha, é um bom negócio, é... ter meio que uma isenção de impostos aí. Relaxa, que eu tô aqui pra proteger a colônia com estratégias militares. Estratégias militares, caramba, vai proteger a colônia com um tiro, porrada e bomba. Então provavelmente você vai fazer parte do governo lá, digamos assim, vai ser um oficial do exército e você vai cobrar impostos às pessoas. É isso. É um imposto. Bonito. Pior, né? Quem de nós que ia criar um bordel? Precisa. É uma morte. Caramba. O Raul falou ali no chat lá. Boa ideia, joguei na mesa. Importante. Moral dos soldados é importante. Aí, ó. Estamos criando um monstro. Estamos criando um país civilizado. E o jogo, ele terá basicamente dois momentos, dois modos. Um deles, que é a parte que vai ser transmitida, que é todo mundo do mês, às oito e meia, mais ou menos, que é a parte que vocês vão explorar os locais, enfrentar inimigos, a parte mais normal do RPG, digamos assim. E pode ser que tenha que fazer rodízio eventualmente e a gente vai conversar isso ainda. E a parte off-screen, que é a parte que não vai ser transmitida, mas vai acontecer ao longo de todo o mês no nosso Discord. Lá, se não, por exemplo, fazer a decisão de negócio de vocês, vai rolar evento, ah, esse mês a minha loja, sei lá, foi assaltada, por exemplo. Então vai ter toda essa questão de eventos, de o que aconteceu, e claro, tomar decisões sobre a colônia. Eles vão ter um conselho e esse conselho vai decidir o que eles vão fazer na colônia. Vamos criar uma nova muralha, vamos, sei lá, construir um arquiduto, vamos criar uma biblioteca, vamos aumentar a apretação, esse tipo de coisa. E como serão feitas as decisões é com vocês, sabe? Eu não sei se vocês querem eleger alguém para ser um líder que vai comandar esse local, se vocês querem dividir essas unidades, se vocês querem fazer tudo por votação, sabe? Tudo, 100% de tudo vocês votam e vê o que acontece. Aí é com vocês, a forma de governo é que vocês decidem. grande conselho. Só gostaria de uma coisa, quem roubar minha lojinha de ferragia aí vai levar um diálogo na cara. Por enquanto, a única coisa que eu tenho politicamente falando que eu pensei foi a Crista é nossa e Gerayne é Veneza. Acho válido pra caramba, hein? Ah, uma coisa... O Petróleo é nosso. Uma coisa importante é que vocês estão na expedição como essa Luniana Incogni. Ela é, digamos assim, a líder da expedição, sabe? Não que ela vai ser pra sempre, né? Podem acontecer muitas coisas aí com ela. Qualquer coisa, qualquer coisa amarrem o poste e tá de boa. Não, não, gente. Olha só, tem ela aí pro negócio. É República Pirata. Deixa ela aí com mulher, decida a merda e a gente vota no melhor. Né? Mas cada pirata vota em si mesmo. É verdade, até. Será? Mas sempre tem um pirata esperto que vota no outro. Cara, o negócio é a gente chegar no ouvido dela e falar não, pra que a gente vai voltar pra Rápia? Bora montar aqui ou você pode virar líder. Eu acredito que em geral ela deve ter uma moral muito grande com todo mundo, independente de ser líderes ou não, porque foi ela que descobriu o continente. Eu queria saber mais ou menos como é essa região que a gente iniciou, né? Iniciou a chegada. O jogo vai começar num barco, basicamente. Vocês estão indo com três barcos pra lá, três grandes galeões, assim dizer, saindo do velho continente pra chegar até a Ricognita. Caraca, eu tô feliz. Vocês vão estar nesse barco, atravessando lá o oceano em estéreo e tal, e do outro lado, tudo que tem é basicamente um acampamento improvisado, sabe? Literalmente isso. que ele chegou lá, deixou alguns homens lá, tem esse improvisado, e ela explorou algumas regiões em volta, descobriu que tem uma floresta com alimento, tem lá uma área com crista, só isso. Um outro trabalho de fazer mapear o lugar, inclusive, sabe? Eu tenho uma pergunta, em relação a Rápia é aliado do Dizzy Jill, né? A religião Dizzy Jill passou pra Rápia, de alguma forma? Tipo assim, existe muita gente que adora Isidon lá, aquele deus lá. Ele é um deus mais apolar do mundo, provavelmente, sabe? Em parte, o império dele impunha a religião dele, e Hépia segue, mas não é, digamos assim, Hépia tem uma relação, assim, eles são, de certa forma, ligados a Isidion, mas não são, não são exatamente controlados por eles. Eles pagam imposto pra eles, sabe? Entendi. Mas em questão de religião, é, a religião passou, né? tem gente em Hépia que adora deus. Sim, sim. Até gente todo mundo que adora deus. Deus, ele é bastante famoso. Olá. Show. Beleza. Estou sentindo que eu não vou ser curado. Eu tenho uma dúvida. Diga. O dinheiro inicial vai ser como? Ah, as coisas mecânicas eu posso passar agora. Eu posso passar pra essa parte já? Seria bom. Beleza. Bem, vamos então agora como vai ser a criação de personagem. Segue a criação de personagem. Bem, meus doutos. Eles vão jogar com... Eu não vou dizer o que é força, o que é destreza, pra vocês, vocês sabem, né? Todo mundo jogou, pelo menos, da ID aí, sabe como funciona. Mas a gente vai jogar com 20 pontos, os atributos são gerados por pontos, tá? Você tem 20 pontos e vocês vão comprando pontos pra aumentar o atributo. Então, por exemplo, eu quero começar, sei lá, com força 18. Então, dos seus 20 pontos, você vai gastar 17 pra começar com 18. Aí, claro, tem o judirá, tem todas as coisas normais de judirá, não sei com isso, exatamente. Mas é 20 pontos de personagem, vai fazer os atributos. Aí, classes. Tipo, Pathfinder, tem atualmente 37 classes básicas. Então, tem as classes que vocês conhecem, já bem. Bárbaro, Bardo, Clérigo, Druida, Guerreiro, Monge, Paladino, Ranger, Ladino, Feito Ser e Mago. E mais um monte de outras classes. Alquimista, Cavaleiro, Gunslinger, Inquisidor, Magos, Oráculo, Shifter, Summoner, Vigilante, Bruxa, Arcanista, Blood Ranger, Brawler, que é um fador de rua, digamos assim, um cara mais... Tipo, um monge, mas ele não tem aquela parte de monastério, sabe? É o Rio. Caçador. Que classe. Escaldo, que é um bardo dos nórdicos, um bardo no Povo do Gelo e tal, que é um mistério de bardo com o Bárbaro, Slayer, Fazbucker, Warpriest, e tem as classes ocultas, Crianticista, Médium, Mesmerista, Ocultista, Psíquico e Espiritualista. Então tem muita opção de classe. Dessas classes, a única que eu vou barrar é o Vigilante, tá fiscado aqui, e Pathfinder também tem o que eles falam de classes Defendant, que são versões alternativas de algumas classes, então eles pegaram as classes e fizeram versões novas dela. O Bárbaro e o Monji são duas dessas classes que tem a versão Enchained, eles podem usar a normal Enchained, porque se preferir, tanto faz, o que vocês acham melhor. O Ladino e o Summoner, eles também tem a versão Enchained deles. Eu acho que vou deixar só, o Summoner é só Enchained, não pode usar a versão normal, e o Ladino também, porque ele não tem razão para usar o normal para que tenha Enchained, porque a Enchained é muito melhor que a normal, sabe? Então o Ladino também é só Enchained, não tem por que usar o normal. Onde é que existe essa Enchained do Ladino, por exemplo? Eu nunca vi. Você procura Google Enchained, você acha, quer ver? Quando eu estava olhando, Caio, eu juro que eu vi que tinha Ninja e Samurai também? Tem. Ninja e Samurai, eles são variações. O Ninja é uma variação do Ladino, e o Samurai é uma variação do Cavalier, mas eles tem também. Mas eles são variações, eles são ainda, digamos, aquela clássica com gostinho diferente. Tem também, pode ser também, e ser do Oriente, né? Não tem problema nenhum. Então aqui é um pouquinho diferente. E? Algumas outras perguntas que o Herbert fez aí, vamos responder. As outras coisas, outras informações sobre criação de personagem. Então, ó, vocês vão começar com dois traits. Trait é uma espécie de meio fit, que é Finder, Dá umas coisas de customização de personagem, precisa mais, coisas assim. Todo mundo começa com 150 passas de ouro. O trait, o fit, o leadership e outros parecidos com eles estão banidos, vocês não podem ter ele. Vocês não podem ter talentos para a criação de itens mágicos, mas não se preocupe, vocês vão criar itens mágicos usando o Krista. Então, tem o teu talento para isso, sabe? É só ter o material e a perícia para isso. Não precisa ter o talento para isso, não. Como será o XP na aventura? Cada aventura, Cada sessão, digamos assim, que é cada sessão presencial, vocês vão ganhar um XP. Juntaram três e sou bem de nível. O mundo, ele é mais low magic, não porque não tem a magia, mas porque a magia é um pouco mais incomum, sabe? Tem itens mágicos contra o Krista, é bastante comum, mas magos mesmo são raros. Poucos escolas de magia, poucos magos por aí, e os magos mais poderosos são nível, sei lá, seis, sete, sabe, de personagem. Mais forte do que isso são entre os elfos. Lá tem personagem nível 20, magos de nível 20 existem lá nos elfos. Mas fora isso, o mundo é bem mais low magic, não chega a uma magia tão alta assim. Não que vocês serão limitados a esse nível, vocês vão chegar, vocês vão poder passar ele. Mas no mundo em si não tem ninguém tão mais forte do que isso. Essa sessão existe, mas é raro e caro. E, obviamente, ninguém no continente novo tem esse recurso ainda, o continente velho tem. Se alguém morrer aqui, tem que se mandar lá de volta, o corpo lá, o outro chefe de volta, sabe? É meio difícil. Os deuses são distantes, então os deuses, eles concedem poderes. as religiões concedem poderes. Mas nunca ninguém fala diretamente com Deus, nunca ninguém sabe se o Deus somente existe. E há dúvidas sobre existir outros planos. Então não sabe existir o céu, existir o inferno, existir o plano do fogo. Tipo, basicamente, responder aqui. Sim, a ideia é que todos os padrinhos possam participar dessa mesa. Todos eles. Mark Ball. então vai ter rodízio, caso tenha mais pessoas. E é um cenário com mais dúvidas do que certezas. Então não se sabe se deuses existem, por exemplo. Sabe que as pessoas cultuam criaturas, as criaturas são poderes para elas. Não se sabe se existem outros planos. Não se sabe muita coisa do mundo. O mundo é um mundo bem misterioso, não é questão de magia ainda, sabe? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não vou poder começar com o meu mini-exército. Sinto muito. Você vai ter lá. Oi, diga. Pode terminar de falar. Ah, não ia falar nada. O que eu ia perguntar era mais em relação aos personagens ocultos. Sobre a existência de espíritos e coisas assim. Então, isso existe. Existe sim. com certeza. Como eu falei na pergunta lá. A questão é que eles não são, digamos assim, tão poderosos quanto deuses, digamos assim, sabe? Os espíritos. Eles são mais presentes, inclusive, por conta de estar no plano material, sabe? Não tem fantasma no mundo, não tem morto vivo. Porque você sabe se tem alguma coisa além disso. Então espíritos existem, porque eles estão no nosso mundo, digamos assim. Essa é a questão, Fé. Pode falar. O que eu quero saber é a questão dos oráculos misterios, que no caso eu queria pegar o oráculo. A questão de deuses distantes vai contar da mesma forma? É. Os oráculos, de maneira geral, eles nem... Ah, Anderson. Pode ter, mas não precisa ter. Então você tem visões, você tem presságios, mas você não sabe de onde que envia esse presságio e essas visões, sabe? Você é um oráculo de alguma força, mas você não conversa diretamente com ela, de maneira mais sutil. Sim. A minha pergunta é mais um pouquinho mais fútil. Minha pergunta é todos os elfos são loiros? Não. Não necessariamente. O meu é ruivo. Não, eu tô falando porque você falou que eles são normativos, sabe? De que todos nós já conhecemos. Todos nós conhecemos elfos esguios, de pele branca e cabelo loiro. o cabelo pode ter de qualquer cor, mas eles são mais, eles são, deve ter um mais moreninho porque mais é de sol, mas eles não são exatamente, tipo, elfos negros que vocês sabem não existem, sabe? Não tem drol nem planta pelo meu funcionário. É porque minha personagem, a Galandriel, ela tem cabelo castanho. E eu já estava pensando aqui na justificativa da história, entendeu? Tipo, que ela pintou o cabelo depois que ela saiu da vila dos elfos, porque ela é natural de lá. Não, mas a cor do cabelo é de boa. Pode ser tranquilo a cor que você quiser. A cor do cabelo não é tão estranha assim. Não, não é ruivo? Ah, é bom perguntar, né? Eu não gosto de ficar com dúvida. Beleza. Bem, quem já tem uma ideia de que vai ser de personagem? Vai dar uma palhinha pra gente. É, eu? Eu. É, eu também. Tá, vou seguir a ordem aqui, senão vou me perder. o Alê, você já tem ideia já de um personagem mais ou menos, né? Sim, sim, tenho ordem. Ah, tenho ordem, tenho ideia. Você conta um pouco sobre ele e ela? Ok, vamos lá. Meu MS subiu só um pouquinho aqui, provavelmente eu tô com um pequenininho delay, mas tá descendo já. minha personagem, minha personagem, ela se chama Galadriel Lufianne. Ela é uma elfa com uma fome praticamente animalesca por conhecimento, porque ela é daquela típica elfa ou elfa mago que você encontra no seu grupo, que ela tem uma sede por conhecimento. Ela vai ser uma alquimista com aquela variação, acho que é assim que chama no Pathfinder. Arquétipos, isso, com um arquétipo de cirurgiã. Ela tem uma, ela gosta de estudar de toda maneira possível e de todas as formas possíveis. E, por exemplo, ela foi pra esse continente, ela tá indo pra esse continente com a proposta de criar uma faculdade lá e estudar todas as formas possíveis de vida lá, até vidas orgânicas, inorgânicas e minerais também, mas principalmente vidas, porque ela tem um fascino pela dissecação. Ela é uma cirurgia. Isso me lembrou um mago que, o meu primeiro mago de RPG. Ele adorava dissecar pessoas. Então, eu pensei que o Claro e a faculdade iam ter problemas, mas eu acho que a gente vai estudar muito bem, talvez. Meu Deus! Herbert, você tem uma ideia de personagem já? Tenho. Eu ainda tô tentando colocar ele de acordo com a história do cenário, mas eu tô jogando com Sangô Dele, que é um humano negro que vem de um país que eu ainda estou, de um reino que eu ainda estou criando, mas que é próximo o suficiente, porque o Império Romano tem tudo a ver com a África e tudo mais. Ele é um contador de histórias e ele, mais ou menos, vai funcionar na prática, talvez, no cenário como um bardo, alguém que é muito sábio e pode ser um mercador também, alguma coisa assim. E ele tá, o objetivo dele é, um, ele quer conhecer esse novo mundo, quer conhecer os espíritos do novo mundo e quer saber as histórias que vão acontecer nesse novo mundo, e dois, ele também tá, os espíritos, as lendas que ele canaliza, tem alguma coisa pra fazer nesse novo mundo que ele não sabe exatamente o que é. Legal, 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 bem legal. Então, outra coisa importante é vocês me darem um plot rúbio na história de vocês, então, tipo, eu quero um personagem fazer tal coisa, a gente vai trabalhar isso na história eventualmente, sabe, isso é interessante colocar. Pode falar o meu ou o Caio? Eu tenho uma ideia. Pode ser, pode ser, pelo Fox, se fosse o Falto Fox. Ah, vai o Fox, o Fox é... Relax, relax, tá, beleza, ok. O meu personagem é o York Draculi, ele vai ser um inquisidor da igreja, eu tô pensando em ser da igreja de Izidil mesmo, entendeu? Ele vai ser um cara, como que eu posso dizer, ele foi enviado pelo clérigo, pelo clero do, assim, do país, sabe, de certa forma pro clero ter uma representatividade também nessa expedição. e, tipo assim, o inquisidor, ele é uma raça, uma classe que ela é meio que focada em caçar monstros, essas coisas também, né, além de... E, tipo assim, é uma galera que não é clérigo, eles podem ter um pezinho a mais e fazer umas coisas mais fora dos dítames dos deuses, então, tipo assim, me enviaram como inquisidor porque, por exemplo, eu posso... como que eu posso dizer? eu posso não ser tão bonzinho assim também, sabe? De exemplo, entendeu? Eu tenho uma ideia de personagem que é, tipo, aquele cara que, sei lá, pra ganhar uma guerra, ele envenena o poço da cidade, entendeu? Joga cachorro morto no... pra infectar os cidadãos, pra enfraquecer o exército, essas coisas assim, entendeu? Tipo assim, eu vou meio que... Eu pretendo criar uma igreja, entendeu? Na minha ideia, assim, eu vi umas opções lá que você tinha mandado nos links que era de criação mesmo da igreja, etc., em colônia. Eu pretendo. Tipo assim, eu tenho na ideia do meu personagem fazer isso e ajudar a galera também com conhecimento de monstro, conhecimento de... de Dungeon, essas coisas assim, entendeu? Basicamente isso. Tipo, eu vejo esse personagem como ele sendo uma espécie de... Não que ele seja, mas que muita gente vai se confiar que ele é um espião de Isidale, sabe? O reino... Sim, sim. Eu também fui pensando nisso. Também fui pensando nisso. Muita gente vai ter... Não que ele seja, necessariamente, mas muita gente vai ter essa visão sobre ele, sabe? Sim, sim. Eu concordo. Eu acho da hora. O que eu gosto de RPG é justamente ter conflito. Bem, depois, Fox, você tem uma ideia já? Eu tenho... Minha ideia... Eu vou... Eu vou... Eu estou... Eu estou dando tipo um... Um reboot em um antigo personagem meu. Aí eu vou aproveitar e... E jogar com ele. Assim... Ele é um... Esse personagem, ele é um elfo, mas que viveu a vida inteira entre humanos, basicamente. Ele... Dizem que ele foi achado quando ele ainda era muito criança. Ele não lembra de onde veio, nem dos pais verdadeiros. E ele começou a viver entre humanos desde jovem e atualmente ele já está quase adulto. Ele... Ele já... Ele já... Ele passou tanto tempo entre eles que ele basicamente se comporta como humano e se veste como humano. E não sabe como é ser diferente disso. Ele... Mas, apesar disso, ele tem uma ligação muito forte com a natureza. Tanto que... Independente da... Da criação dele, ele sempre teve uma vontade muito grande de explorar florestas sozinho. Ele... É... Ele gastava muito tempo caçando animais e coisas do tipo e foi bom pra ele na questão de que... É... Ele conseguia empregos fáceis. em milícias e coisas do tipo como um guardião, caçador, coisas assim. Aí... Quando ele viu essa oportunidade de ir pra um novo continente, ele está indo lá até com um papel de... e... Acredito que ele vai ser importante na parte de caças e coisas do tipo. Beleza. Você vai ser... Qual classe mesmo? Um Ranger? Ele é um... Ele é um Ranger... É... Eu vou... Ele é um Ranger com um arquétipo de... Woodlander. Ah, sim, sim, sim. Ele é basicamente um Ranger especializado em florestas. Legal, legal. Só que a única coisa que eu não sei que você me bate na dúvida, especialmente nessa campanha, é inimigo predilete. Tem muitas possibilidades do que odiar e só tem uma escolha. A sugestão que eu posso te dar no nível 1 é Animal, sabe? É. Animal é uma sugestão que eu posso te pegar no nível 1 e com certeza funciona. Dragão também é uma boa ideia, mas... É, eu fiquei muito na dúvida de Dragão e Animal. Animal é massa pela questão de ajuda até na caça. Dá bônus pra caçar, é mais bicho pra comer. Mas Dragão era legal porque como eu só votei um, é algo que é bem útil. Lens no level baixo... Não no level baixo, mas futuramente ele ficaria útil. Bem, depois tem o Guilherme que vai jogar com um anão, né? É isso? Torin Norca. Bom, se eu falei o sobrenome errado não lamento. Pelo que deu a entender, os anões sabem usar Krista e... pelo que eu fiz, ele é um anão que vem sobre uma montanha, ele viveu em uma montanha. e depois ele ficou sabendo desse... exploração, ele falou assim, olha, vamos precisar de alguém pra forjar armas pra eles, se os caras não morrerem. Ele aceitou e foi pra lá. eu diria pra vocês que esse anão deve ser um dos caras mais importantes da expedição, assim, porque ele tá... ele é especialista em Krista de... ele é o... é o cara que se morrer fodeu. Esse é o conceito do Thor. Bem, aí depois tem o Tudy. Qual é a sua ideia, Tudy? O meu personagem, ele vai ser um anão também, é o Alec... Alec... Greenrock. Ele vai ser um gunslinger com o arquétipo de Siege Gunner, né? E aí, ele vai servir também como o engenheiro da cidade. É... em defesa, casas e esse tipo de coisa. Eu acho que provavelmente como o seu personagem ele vai ser mais parte da... Todo mundo tá indo lá pra fazer alguma coisa. Tem um querendo montar história, um trabalhando com a Krista, um trabalhando com exploração. O seu personagem talvez seja o cara mais ligado ao governo mesmo, sabe? Tá lá pra proteger as pessoas, proteger os cidadãos. Então você provavelmente já comanda um pequeno grupo de homens que estão trabalhando pra você pra isso, sabe? Você já é um... Você olha de armas o local, ó. Então provavelmente eu tô segundo em comando. Ou pede pra exploradora, ó. Não, o que eu... Eu já tenho aqui minhas ideias de fazer um minuteman. Bota todo o plebeu aí pra aprender a usar rifle e pro pessoal ficar pronto em um minuto. Eu e a Leitude já pensamos até na educação das crianças. Coitado dessas crianças, velho. 11 anos alistando no exército. Caramba. E por fim, tem o Yu. O que vocês pensam até agora? O que eu pensam até agora é que eu vou fazer uma garota oráculo chamada Kendra. E ela tá indo nessa exploração porque o objetivo dela em si é encontrar e descobrir mais sobre os deuses antigos. Vai dar treta. Legal, legal, legal. Bem, teoricamente, se você quiser colocar um... Sabe oráculo do que você vai ser? Tem uns mistérios lá. Sim, eu vou ser oráculo dos deuses antigas, mesmo. Existe essa... Sim. Que são os deuses esquecidos. Deixa eu ver aqui. Esse eu não conheço particularmente. É tipo o Cthulhu? Ou não? Tem nada a ver? Não, nada a ver. O cara está mandando o que você tem. Não, exatamente. Cadê, cadê, cadê? Deuses esquecidos? Deuses antigos? Tá como deuses antigos. Ah, sim, Caio. Posso falar uma última coisa que eu esqueci? Opa, diga. Também tô pensando aqui ainda, mas eu gosto muito da ideia do livro de recente... O Grande Livro dos Ressentimentos do Rame Fantasy. Não sei se você sabe. E eu tô planejando implantar isso no meu personagem de alguma maneira. Que é esse grande livro onde você anota tudo de ruim que as pessoas fizeram contra você. Ah, sim. E ele fica lá até você se vingar delas. Bonito. Entendi, entendi. Legal, legal. A minha mãe usa um desse. Eu chamo de salinha do rancor. Esse mistério que você pegou e o do Elder Gods ele é third party. Ele não é oficial da Paiso. Não é não? Então eu pego outro de bom. É um beijo. É que se você olhar tem os Paiso ou Mysteries. Se você olhar aqui de um lado. O outro tem todos eles. Aí tem outras empresas. Essa aí é da Coburn. Ok, ok. Que é outra empresa. Mas aí você pode pegar o que você quiser. A gente dá um jeito. Normalmente eu não perigo de meter a third party porque eles são dobrados. Tem uns que são bons mas tem uns que são totalmente isolados. Eu prefiro não usá-los de maneira geral. Salvo uma outra coisa muito específica. Então eu pego o antepassado. Antepassado? Esse é legal. Esse é bem legal. Dá pra fazer bastante coisa. Teoricamente tá na sua família e tal. Esse é bem legal. Esse é da hora até porque o seu personagem é elfo, não é? Não. É humano. É humano. Então beleza. Pensei que era o real aí. Beleza. Bem, alguma pergunta sobre o cenário que vocês querem tirar alguma nuvem ou alguma coisa legal? O rabbit vai criar um reino. Os demais serão todos os reinos dos dois daqueles três reinos lá. A maioria imagina aqui de happy. Imagino eu. Não precisa necessariamente. Podem criar o reino de vocês também se vocês quiserem. A única coisa que vocês têm que dizer se o reino ele é... Deixa eu colocar aqui os reinos. Onde está? Se o reino de vocês ele é aliado a um ao outro ou se ele é independente. Digamos assim. Os reinos independentes são bastante raros porque se você for independente muito tempo eles vão lá tipo coagem e deixar de ser independente. Sabe? Então o melhor é ser sem independente. Ser independente mas não é. Eu gostaria que a cidade super montanha que o meu personagem de S seria do reino de comerciantes já que eu vou meio que comerciar Christopher lá dentro. Como você é um anão provavelmente você pode ser o reino dos anões se você quiser também. Pode ser então. Ele tem aliança com... Na verdade esse é o reino indiscutado na verdade. Os dois querem aliança com o reino dos anões e eu quero encontrar na Christopher. Então é aquele reino que todo mundo quer não, seja quero ser você quero ser você mas pode ser de mim. Entendi. E eu não criei o nome pra ele ainda. No caso a única coisa que eu tenho aqui que é a passagem a ponte de entrada deles no mundo as montanhas Fenun. Ah, eu acho que eu tomei você do reino dos anões. Beleza, beleza. Eee irmão! Pô, quase isso. Primo? No final tem o outro primo, cara. Resumindo, tudo não é primo. É. Se for seguir a lógica de Senhor dos Anéis não existem crianças porque todas as crianças já nascem com barba. Mulheres. Elas já nascem com barba, né? Essa é a verdade. Beleza. Bem, não havendo mais dúvidas do cenário a gente passa para a criação de fichas. Ok. Oi. Diga. Eu tava esperando os meninos terminar de falar. Na questão da floresta dos elfos. Você disse que os elfos fora dela envelhecem porém dentro delas eles são imortais, né? Morrendo falecendo apenas com violência alguma coisa assim. Isso, isso. Exatamente. Como exatamente? Tipo, ele envelhece lá fora do jeito comum do livro ou tipo humano? Esse é o jeito comum do livro. Ele vive 300 anos fora. Vivia igual do livro. Basicamente. Os elfos do Patify devem viver menos que no D&D. É 300? Eu tô falando besteira pra você. No D&D eles vivem até mil anos de vida. Só que eles começam com 100, se não me engano, sendo adultos. No D&D. No Patify deve ser ele viver muito e ele chega a 600. Tá, tá. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Então, o elfo super ancião é 600 anos. Sabe aquele elfo? Sabe? Aquele elfo de C. Gonçalves. Por exemplo, minha personagem, ela veio dessa floresta de Erimbota. Sei lá, como é que pronuncia. Então, ela pode ter mais do que a idade de um elfo adulto, que é 110? Pode. Teoricamente, quando você saiu da floresta, você está... Quando você sai da floresta, você é como se tivesse 110 anos. Tipo, pra um elfo normal. Mas você pode ter havido mil anos aí. não se blu nem. Ok. É porque eu quero fazer que ela meio que se sentiu entediada, porque ela já estudou tudo o que tinha ali pra estudar. Então, ela quer procurar algo diferente, algo inovador, algo que dá aquele friozinho, sabe? Aquela coisa de descoberta. Legal, legal, legal. Provavelmente, você acha o outro mundo interessante pra caramba, só que talvez um pouco não muito civilizado, porque os elfos são super mais civilizados que os humanos, na geral. Então, lá, os pedidos super fumados, sabe? Coisas assim. Beleza. Bem, alguma dúvida no cenário? Alguma perguntária? Alguma coisa perguntária sobre o cenário? Eu gostaria de saber se quando a gente desembarcar já vai ter uma forja lá. Não. Você provavelmente está levando uma bigorna, sabe? Afinal de contas, eles estão levando material com vocês nesses três barcos. Com bigorna, bigorna, um pouco de metal, um pouco de madeira, água e tal. Estão levando com vocês. Estou levando uma caixa toda cheia de Holly Symbol. É, eu estou vendo que eu vou ter que entrar dentro de um vulcão. Caio, eu vou pedir a sua ajuda e talvez a ajuda do pessoal assistindo, porque eu acabei de lembrar do Wyvern Sniper. E agora eu não sei entre Seed Gunner ou Sniper de Dragão. Cara, é uma boa pedida, viu? Cara, seja que nem eu, seja um guerreiro. Não, 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 não. Guerreiro nada. Eu quero atirar em dragão com canhão. Deixa eu ver aqui o Wyvern Spiner. Estou vendo aqui. Sniper. Caramba, mano. Tu quer ser... O maluco quer ser o... Esse é o nome daquela classificação de D&D, que nível 2 ganha um... ganha um... ganha um estroval. Não, eu não ganho, não. Isso aí é só lá pra cima. Acho que nível 15 é Anti-Air Targeting. Quem quer... Quem quer atirador de dragão? Digita um. Quem quer... Pode ser. Quem quer o outro? Digita dois. Quem quer o Wyvern Sniper? Digita um. Quem quer o... Siege Gunner? É isso, né? Isso. Siege... Gunner... Digita dois. Eu acho que temos um vencedor, talvez. Todo mundo quer o Sniper de dragão, cara. Eu vou ser Sniper de dragão. Onde vocês digitaram isso? Um chat da Twitch. Eu não tô no chat. Bem. Agora, que questão... Se tiver alguma dúvida de cenário, pode ir para... É isso. Eu queria perguntar... Diga, diga. O que você pensou de uma... da África do cenário? Então, eu não desenvolvi nada lá ainda. Talvez não exista um continente cano. O que existe é um velho continente que é grande pra caramba e tem tribos misturadas lá, sabe? Então, tem tribos que são equivalentes ao que você quiser lá e você pode colocar. Então, se você quiser que tenha uma tribo assim, assim, assada que vira um reino assim... Não, beleza. Agora eu tô falando em relação à aliança com os dois impérios. Ah, assim, eles provavelmente têm alguma aliança com os dois ou são independentes. A questão é que se eles são independentes eles estão, assim, sendo pressionados no momento pra se aliar um deles, sabe? E são impérios, tipo, literalmente impérios gigantescos, sabe? Império Romano, Império Mongol, eles dominam boa parte do mundo. Porque eles necessariamente dominam a ponto de... Não posso dizer enfiar a cultura deles igual lá abaixo. Mas eles, tipo, têm esse controle econômico entre eles. Ou o desidéal impõe a religião. Isso, com certeza. O outro é mais... Economia, sabe? Eu acho que não dá pra ser só, tipo, sociedades tribais espalhadas, talvez? Talvez funcionem também. Eu não sei. Não, vocês podem ter sociedades tribais, daí não são... Assim, as... Aí eles não têm... Eles não têm intercânticas com o reino. Não tem problema nenhum. Mas a única coisa que é importante pensar é que esse império no passado era dominado por um dragão. Quando eu falo um dragão, não é necessariamente um dragão, um dragão que é monstro grande que servia como dragão, tá? Podia ser um monstro que não seria um dragão no Pathfinder, mas que nem tudo é passado como um dragão. Então é um grande monstro que dominava esse cenário. E eventualmente... Esse local, essa tribo, essas tribos que vinham lá, que eram um pouco civilizadas. Aí, eventualmente, com a ajuda do Krista, eles derrotaram os dragões. Veja de maneira solitária ou com a ajuda de alguma outra tribo, ou exército. e estabeleceram o reino deles ali. E evoluiu pra cá e atualmente deve ter relação com os dois impérios ou no reino independente. Mas o reino independente é aquele independente meio... Tipo... Por pouco tempo, provavelmente, sabe? A menos que tenha uma mudança drástica no mundo. Caio? Oi? Pode olhar rapidinho a minha ficha que eu acho que ela tá em modo de configuração. Qual que é a sua ficha mesmo? É o... O Alaric. Alaric, achei. Olha, a sua ficha... Assim... Pra tirar do modo de configuração, se você olhar aqui em cima, ó... Settings, tem uma... Engrenagemzinha. Você clica lá, levado pro normal. Você quer clicar ou quer que eu clico? Pronto, clicou. Beleza, obrigado. Beleza? Bem, quem precisa de ajuda com a ficha? Eu. Diga. Onde é que eu coloco os modificadores de atributo aqui? Então, você só coloca só o valor base, né? Você coloca o valor, ó. Aqui, ó. AppFinder Ability Score Modifier. Ah, uma coisa que eu vou deixar... Ninguém vai fazer Gnomo, né? Aparentemente. Ninguém gosta de Gnomo. Foi eu. Ninguém gosta de Gnomo. Mas o Gnomo de Pathfinder ele vai ganhar bônus eu deixo nesse cenário se vocês quiserem, tá? Por conta de eles serem os alquimistas do jogo. Mas é só caso alguém queira fazer Gnomo. Alguém queira fazer Gnomo. Um concurso público. Não, não, não. É uma coisa meio secreta, sabe? Ninguém... Aham. Então, você... Olha, eu... Eu chuto que eu fui escolhido pelo fato de eu saber usar a Krista pra forjar. Ah, sim. Sim, sim. Olha, eu joguei um link aqui que é o calculador... A calculadora de habilidade do Pathfinder. Vocês colocam um 20 aí, High Fantasy, né? E escolhe uma raça. Você vai ver que lá embaixo tem um ponto, que são 20 e onde distribuíram você chegar em zero. Aí com isso você distribui os pontos. Tendo os pontos distribuídos você vai na ficha do Pathfinder e você coloca em base o valor final. Só coloca isso. O indicador ele calcula sozinho. Onde é que tá o 20? Tá aqui no Roll20. Tá no Roll20, eu tava procurando no Discord. Aí você pega, por exemplo, você é um oráculo. Pro oráculo, o mais importante é o carisma. O importante dele. É standard, né? Os meus já estão feitos, eu só quero ver se tá tudo solto. O que que você falou? É High Fantasy, né? O nosso é 20 pontos, né? High Fantasy, 20 pontos. 1, 2, 2, 2, 2. Nossa, eu tô mal podendo ficar com o microfone aberto. Essa avenida hoje tá muito movimentada. Passa uma moto em 5 em 5 minutos. E não é uma moto discreta, sabe? É aquela moto que passa tá perfeito. Tá tudo certinho. Ô, Caio, nos dates do do Wamsniper em específico, eu troco 3 dos que eu já tenho do Gunslinger pra os 3 do Wamsniper, certo? Isso, isso, isso. Ele fala com essa troca exatamente. Em geral, só vai fazer de que você não me escuta. tá falando uns 3, então eu posso trocar por qualquer um que eu quiser? Ele fala especificamente qual que é aquela coisa diferente. É o... Munition Master, Skeleton True, Crew e Anti-Air. Então, ele fala, ó, o Munitions Master pelo Starling Shot. Ah, tá, troca pelo nível. Não, ele fala, olha aqui, ó, o Munitions Master This Did Replace The Gunslinger Starling Shot Did. No finalzinho da frase, tá vendo? Ah, tá, agora que eu vi, valeu, valeu. Cada um deles fala como você toca. Certo, muitas podem me perguntar, gente, qualquer coisa, falem aqui, juro. Se tiverem dúvida. Mas, ó, o processo de crença de personagem, é... Não tem isso aqui, né? Eu vou criar uma nova abinha aqui, peraí. Bom, pelo calculador aqui ficou força 16, destreza 12, constituição 16, inteligência 11, sabedoria 14, carisma 9. Beleza. Deixa eu, deixa eu fazer aqui, porque eu não quero ter nenhum atributo negativo. Caio, como eu sou novo no Pathfinder, eu não sei, você tem uma ideia de como que é a classe inquisidora, assim, no sentido de, eu uso sabedoria, no caso, mas no sentido de, por exemplo, dar porrada, bater, porque a gente também bate pra caramba, né? Olha, aí depende se vai precisar uma de nova distância ou uma distância, você não os dois, pode dizer que você preferir. Entendi, entendi. A galera aí, vocês estão pensando em bater mais melee ou mais rangeded? Vocês? Eu sou um alquimista. Eu sou rangeded. Eu atiro mais coisa. Eu sou um suporte com bomb. Eu sou aquela classe que quer tancar, cuidado no mesmo tempo. Só que tem um arquétipo do inquisidor que ele, que ele troca os julgamentos dele por, se eu não me engano, sneak attack. no caso, como que funciona mais ou menos o sneak attack daqui do Pathfinder? Para você, para você dar o sneak attack, você tem que ter uma das duas seguintes condições. O cara tem que estar desprevenido, ou estar flanqueado. Então, deixa eu pegar tokens aqui para te mostrar. Vocês estão vendo essa mapa aqui, né? Já colocamos, colocar umas grids aqui, kddkdd, grid, grid. Então, vou pegar uns tokens aqui, uma grid preta, consegui ver. Então, aqui tem um um goblin. Ou não, porque não é para isso ainda. Ele piscou isso mesmo. Que loucura. Ah, pode ser que esse negócio esteja no layer errado. Não. isso é comer com destreza, não é? Geralmente, ou não? Ou não precisa estar focado em destreza? Não precisa estar focado em destreza, não. Não precisa, não. É que normalmente, os ladinos, eles usam habilidades com destreza, então, com destreza. Então, a flanqueada é o seguinte, vamos supor que vocês são esses cavaleiros, esses esqueletos aqui. Se você está com uma linha e essa linha passa pelo meio do inimigo, ele está sendo focado. flanqueado. Então, isso aqui está sendo flanqueado, isso aqui está sendo flanqueado também, certo? Solto. Então, nessas situações, você é o desnake ataque. Outra situação, ele está desprevenido. Por exemplo, não sabe onde você está, você age primeiro que ele no seu primeiro turno, tipo de coisa. Então, é o desnake ataque. Em geral, a maneira mais fácil é flanqueando. Seu colega para aqui, você para atrás dele e bate. Então, não precisa focar em destreza, no caso, nesse sentido. não necessariamente. Não precisa não. E também tem um fintador, que é focado em blefe. Você faz inquisidor? Não, você pode também deixar o cara despreparado através de finta. Aí você usa carisma. que é um fintador, que é um fintador. Ah, beleza, show. Eu acho que eu vou, já que tem muita gente a longa distância, eu vou pegar uma coisa mais, mais próxima mesmo, mais... eu estou, claro, eu estou a close combat. Quem falou foi o burguês? Yes. Ah, mas se eu já sabia desde o início, cara. Se eu já estava, já sabia que você ia trocar para todo mundo. Ah, o anal, o anal da flora. Mas é claro, é, mas é claro. Eu sou, eu sou a elfa cirurgiã. Então eu vou trocar minha força com minha destreza. Eu vou ficar drogando todo mundo. Não, não, eu não vou fazer isso, não. Ah, meu Deus do céu. Eu tenho medo de ter personagens sem destreza. Beleza, eu acho que eu vou parar a stream por aqui agora. A gente vai continuar, eu vou continuar vocês para ajudar vocês com a personagem, mas acho que a stream pode parar aqui. Não, tchau. Muito obrigado aqui nos comentários agora. Valeu aí, pessoas. E agora eu vou ficar com o lado com o pessoal para criar personagem, acho que é melhor fazer para a stream, isso é mais fácil. Então, valeu aí, pessoal, e até a próxima. Obrigado, Até a próxima. Falou. Falou.